Coisas que você deveria fazer para deixar o seu mundo mais divertido no Minecraft. A primeira delas é você dar uma atenção maior nas construções. Querendo ou não, mesmo que você esteja com pouco material, pouco recurso, no começo do jogo, tenta dar um foco na construção. Tenta construir uma coisa mais bonitinha, um negócio mais fofinho. No final da construção, mesmo que ela não esteja 10x10, você vai se sentir muito satisfeito. Para cada coisa que você for fazer, você fazer uma construção mais bonitinha, eu te garanto que isso vai aumentar muito suas horas de jogo, vai deixar seu mundo muito mais bonitinho. E depois, quando você estiver mais evoluído e for olhar para o seu mundo, você vai olhar e vai falar, pô, que satisfação, meu mundo está bonitinho. Eu, pelo menos, tenho essa satisfação. Deixa um like aí e se inscreve para continuar acompanhando mais vídeos iguais a eles. Se você der, não vai passar ali no canal, tem vários vídeos da hora.